Olá pessoal, meu nome é Thales Augusto e nesse vídeo eu quero falar para você a respeito de um curso que eu quero indicar Esse curso chamado Negócio Online na Prática Esse curso é excelente, o interessante dele é que ele vai ensinar para você como você montar o seu negócio online passo a passo Ele tem um diferencial que ele vai te dar reuniões 15 anos com os alunos, isso online, ele disponibiliza 6 meses de hospedagem gratuita Que é a hospedagem do teu site e no domínio internacional .network.com de forma gratuita também Então é um curso que é muito recomendado, tem muitos comentários, tem muitos vídeos, tem muitas recomendações Que foram realizadas no próprio site de vendas pelos computadores e o cara ainda te dá a garantia de 30 dias É todo o risco do voto que oferece nosso Estamos tão absolutamente certo que o Negócio Online na Prática vai te trazer sucesso que oferecemos uma garantia incondicional de 30 dias Isso significa que se você, por qualquer motivo, não estiver satisfeito com o curso Online na Prática, basta enviar um e-mail para o nosso time de suporte A partir de 30 dias, a partir da sua compra, nós vamos reenvolçar você integralmente Então, você pode ver que os caras estão garantindo que você vai ter sucesso aqui nesse projeto Então, se você deseja abrir o seu negócio, os caras vão revelar para você o que muitos dos gurus fazem na internet Para ganhar seu dinheiro online O cara vai te mostrar mesmo o passo a passo Isso tudo, se a gente clicar aqui, só para eu te mostrar aqui o preço que ele está A atual tem muitos outros cursos que tem menos benefícios do que esse E ele está custando só R$197 O valor desse curso, ele é muito barato Muito barato mesmo Com relação a tantos outros cursos que disponibilizam com conteúdo muito mais simples Que não tem a qualidade do que ele disponibiliza para você E vale bastante a pena Ele vai disponibilizar para você aqui um vídeo gratuito E ele vai explicar para você, já vai te dar algumas dicas aí falando sobre E aí, aqui tem outras dicas Aqui ele fala o que algumas pessoas estão falando sobre o curso Vamos ver aqui, não sei se vai ficar ruim o áudio aí para você Mas vamos dar uma olhadinha aqui no que o pessoal está falando Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cato Lourenço Do Negócio Online na Prática E nesse vídeo rápido aqui Eu quero mostrar para vocês As avaliações que nós estamos tendo dos clientes De 5 estrelas A gente está aqui na média de 4.81 Que é uma maneira muito boa Isso deixa eu e o Daniel muito felizes Então, nesses dias aqui Vou mostrar para vocês aqui De boleto Deixa eu mostrar aqui primeiro Compras aprovadas Compras aprovadas aqui Nós tivemos aí, nesses dias aí Nós já estamos com 55 alunos já Entendeu? Que entraram no curso Que estão dentro do curso Inclusive, já tem pessoas que do curso aí Já tem afiliados que já estão fazendo venda Ou seja, estão ganhando dinheiro Com o Negócio Online na Prática O Mediane O Antônio Então, é como você pode ver É um curso Quase 5 estrelas aí De vendas Aqui alguns comentários Do pessoal E além disso Que eles disponibilizam Ainda há a opção de você se tornar um afiliado do produto Para que você mesmo possa vender esse curso E ganhar dinheiro com o Negócio Então, é uma grande vantagem Eu indico bastante Sou um dos afiliados do curso Promovo esse curso Porque realmente Vale muito a pena Promover Um curso que muda a vida das pessoas Que ajuda as pessoas A conseguirem aí uma renda extra Terem aí benefícios Que vão sustentar suas famílias E cuidar delas assim De maneira mais tranquila Então, eu vou encerrando por aqui esse vídeo Se você deseja se modificar nesse curso Basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo Que vai realmente te ajudar bastante Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima